Vamos falar de esporte agora para você que está nos acompanhando. Olha, o Atlântico empatou com a Fuchs lá em Seberi. Olha, o time de Erechim ficou em 3x3 pela Liga Gaúcha de Futsal. A partida aconteceu em Seberi. O Galo chegou a estar vencendo em três oportunidades, mas os donos da casa foram buscar o empate na reta final. Os gols da partida foram marcados por Barbosinha duas vezes e Gil para o Atlântico. Ademir marcou também duas vezes e William para o Seberi. Com uma vitória na estreia, na última semana, o Atlântico chega agora em 4 pontos em dois jogos. O time de Erechim enfrenta logo mais, às 8 da noite, o Passo Fundo Futsal em Passo Fundo, mais uma vez pela Liga Gaúcha de Futsal.